Oi gente, eu sou Sara e trabalho aqui no Projóquio de Poderir. Eu estou assistindo um projeto que é um meio individual, e temos esse projeto aqui com aprendizagem, tá? É um projeto sobre o plano de negócio. Eu vou perguntar um pouquinho sobre o plano de negócio do meu trio, e eu espero que vocês gostem. Quem faz parte do meu grupo sou eu, Sara, e eu, Bianca, e eu vou explicar um pouco sobre a nossa empresa. A nossa empresa é a BSD, que são descustomizados. O que a gente faz? A gente visa a moda consciente. Então assim, a gente pega a peça, seleciona ela através do bazar, manda para a lavanderia, a peça passa pela customização e a gente vem, e a gente vem com essa peça. Essa peça, ela é infônica e é temporal. Você vai ver uma peça única e ainda vai poder utilizar essa peça em qualquer situação do ano. A nossa pediativa é a moda consciente, como eu já disse para vocês. A produção de um giz, ela gasta em média de 20 litros de água. E como a gente vai incluir substâncias químicas para fazer a lavagem da peça, essa água precisa ser tratada. Só que as empresas não fazem o tratamento corretamente. Então acaba falando do meio ambiente. Por isso que a gente visa essa nova assistente, evitando o vento do meio ambiente. Como assim? Bom, as nossas vendas serão através da internet. Nós temos fotos. Feminino e os nossos concorrentes. Os nossos correntes são negócios de shopping, de fashion fashion, que renovam as suas coleções, atuações e estações. Semanas em semanas. E as nossas vendas são através da internet e a entrega pelo correio. E esse é o nosso site. Esse aqui é o nosso site. Nosso Instagram. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Se inscrevam aqui no canal do Youtube do ProJovem, e deixem o like com vocês para vocês ficarem atentos. A diversos outros projetos que a gente vai publicar aqui no canal. É isso, obrigada. Obrigada.